Oi, coxinhas lindas no meu coração, chegou finalmente uma das expansões do T-Sims que eu tava mais ansiosa pra jogar, que é o T-Sims de Fazenda, que é o Trida Campestre, eu tava muito ansiosa, é reagir ao trailer, porque tem coelhinho, vaca, lhama, galinha, tem um monte de coisa, e eu fiz uma live na Switch, testando a expansão nova, criei a May de Fazendeira, a nova moradora aqui do May Diverse. Essa não vai ser uma série do canal, vai ser mais uma minissérie pra testar a temporada, e a ideia... que temporada? Testar a expansão? Pra testar a expansão, e o objetivo é a gente fazer uma fazenda, construir essa fazenda, e o objetivo da May de Fazendeira é morrer, basicamente isso. E eu vi que tem como morrer por galinha, então nosso objetivo é ser morrer por galinha, em algum ponto da história, e aí essa fazenda vai ser herdada pela Valdisneia, que a Valdisneia vai se mudar pra essa fazenda, então esse vai ser o rolê mais ou menos. Então essa minissérie vai ter uns 2, 3 episódios só, e acabando, acaba com a morte de May de Fazendeira, e a Valdisneia chegando na fazenda. É isso, espero que vocês gostem, que vocês se divirtam, a gente vai dividir em 2, 3 partes de 1 hora, e é isso, bora pra gameplay. E estamos aqui pra oficialmente testar a nova expansão, 304 Vida Campestre, então a gente vai criar hoje, May de Fazendeira. O objetivo de May de Fazendeira é, a gente vai fazer uma fazenda, e morrer. Morrer por uma galinha, esse é o objetivo, não, mas estou zoando. O objetivo é ser a gente fazer uma fazenda bonita, testar a expansão nova, ver o que dá pra fazer, ter um monte de coelhinhos, e aí morrer depois, de galinha. Aí vai estar lá, laudo morte de galinha. E aí a fazenda vai ficar pra Valdisneia, e Valdisneia vai se mudar pra essa fazenda, esse é o plano. Então, ó, deixa eu dar um rolê aqui pela Avelândia do Norte, que é a cidade nova. A gente tem um parque, Bosque do Espinheiros, tem uma cabana secreta, ai que bonitinha, cabana secreta, tem uma cachoeira bonita, tem uma galera aqui, família Watson, um recomeço, tem braços do gnomo, eu ia falar do gnome, do gnomo, pinta-singueira. Gente, tá parecendo nome de bairro no Brasil, Velha Nova Avelândia. Esse é muito nome de bairro do Brasil, Velha Nova Avelândia. Olha, eu gostei dessa aqui, ó, a Lameda do Antigo Moinho. Parece interessante, aqui a gente tem um lote 50 por 40, 50 por 40 também. A gente pode pegar uma na galeria também, e aí a gente modifica. Vamos, ai, o pior que eu não tenho dinheiro pra comprar essa, né, cento e tantos, cento e tantos milhares de reais. E aí, gente, a gente pega uma vazia, e aí escolhe na galeria um rolê assim, uma legal, e vai adaptando, ou a gente pega essa daqui? O que vocês acham? Vocês que mandam. Vazia, a vazia, vazia, tá, então, você esquemado, então vamos criar, então, o Made Fazendeira. Vamos criar, então, o Made Fazendeira, fazendeira. Eu vou ser uma bela de uma jovem adulta, e aqui a gente vai... Aqui tá bom? Então tá bom. Então está bom. Bom que a gente vai ver o que tem de novo também, né? Tem um pouco de volume pra mim. Então vamos ver. Tons de pele, eu não lembro quando veio esses negocinhos assim, por diferentes tons de pele quente, neutros e frios. Então eu, em real, não lembro. Vou botar esse detalhes de pele. Temos rugas. Não, gente, eu não uso o Renew, não, pra ter ruga no jogo, não. Se respeita, Made. Vou botar uma pintinha. Dentes. Esse dente de ouro eu sempre tenho. Ai, tá, cabelo. Tem cabelo. Nossa, eu odeio jogar, Tessimis, com essa barrinha pequena. Eu odeio. Cadê os meus mods, Tessimis? Me dá meus mods. Socorro, gente. Ela tá com muita cara de senhora. Aquelas madame rica. Tá com muita cara de madame rica. Jesus. Ai, que bonitinho esse lencinho todo cinderela. Amei. Ah, não. Made fazendeira. De trancinha ou de lencinho? Isso também quer dizer que é um cabelo super made, né? Ai, mas made. Made fazendeira é made de trancinha, gente. Made de trancinha. Lencinho. Ai, o lencinho tá fofo. Ai, mas o trancinho nem é desse mod, né? Eu tô doida. Lenço, lenço. Então, lencinho. Vocês que mandam. Eu só obedeço. Nossa, o ruim é que o lenço só muda de cor quando muda a cor do cabelo. Que sacanagem. Eu gostei desse castanho que ficou com o lencinho verde. Deixa eu mexer no rosto agora. Verdade, né? O trancinho de calor. Bem observado. Jesus. Jesus. Deixa eu ajeitar assim. Olhinho. Eles podiam ter feito o cabelo separado. Pois é, podia, né? Pra dar pra escolher combinando com o look. Gente, mas esse olho tá muito colado na sobrancelha. Só 20 quinhões. Deixa eu tirar a maquiagem também. Que não tá favorecendo aqui. Maquiagem não tá com bom favorecimento. Qual que é a boca que eu gosto? Acho que é essa. Mas eu odeio jogar TCM sem os mods. Porque eu gosto tanto daquele... Daquele mod de pele, sabe? Você coloca assim a pele e aí o TCM fica todo realista. Que saudade dos meus mods. Só TCM. Agora eu quero saber como que eu consegui resolver esse problema. Depois que eu baixei lá a Made Natureba. Da expansão lá do outro rolê. Que eu lembro que deu o mesmo problema. People watching. Coisa da maçã mais assim. A cabeça mais assim. O olho eu acho que eu vou separar um tiquinho. Mods fazem foto demais. Sou terrivelmente uma pessoa viciada em mods. Deveria me orgulhar disso? Não deveria me orgulhar disso. Não deveria. Mas é na vida, né? A gente fica mal acostumado. Se fantasia de Capitão Ganjo por 10 mil, tem a recompensa aí. Aliás, eu fechei aqui minhas recompensas. Alguém me avisa as recompensas que eu não vi. Deixa eu ver. Fica quieta, minha filha. Gente, esse olho azul é meu, tá? Eu uso lente castanha. Eu sou humilde. Não gosto de ficar aí exibindo pra todo mundo que eu tenho olho azul. Ai, e aí quando aparece de lente no Instagram, vocês acham que a lente é meu olho de verdade. Ai, gente. Aí eu ia tacar aqui, ó. Um modzinho de pele. Ia ficar tão bonito. Ia ficar tão bonito. Mas é o que a gente tem pra hoje. Você vem de humilde. Quero comprar. Ai, vendo, vendo. Disposição. Vou deixar um olho assim, ó. Castanho claro. Igual meus olhos, ó. Bem castanhos claros. Quase verde. Deixa eu já mudar aqui os penteados. O que é esse chapelão aqui? Tá. É pro sol. Mas esse daqui é... Ai, chapéu é de fora. Olha que bonito. Para look formal. Para fazer exercício, a gente pode deixar o de trancinha. Trancinha. Para dormir, trancinha. Eu durmo de trancinha mesmo. Para festa, esse de franjinha. Para nadar, trancinha. Para calor, trancinha. Para frio, lencinho. Ai, ficou bonitinho até. A gente fez milagres sem os moços. Coloca o chapéu de fazenda. Ela tá com o lencinho nesse. Mas vamos ver se veio chá. Que isso é esse chifre? Jesus. Ai, é da do pack de Star Wars, né? Temos chapéu, chapéu. Mas eu gosto mais do meu lencinho. Bem cindereola. Vamos de acessórios agora. Nenhum, né? Eu acho que eu só colocaria maquiagem agora. Nos olhos a gente põe... O que é isso, não? Eu queria só um delineadinho. Deline... Nossa, meu Deus. Meu Deus. Eu só queria um delineadinho. O lenzinho ficou um charme, né? Ficou chucar. Eu queria um delineadinho. Então vocês me botam um delineado que vai até a orelha. Isso, isso. Isso que eu queria. Suavinho. Bonitinho. Agora um blushzinho. Eu adorei isso aqui, ó. De regular. Adorei demais. Porque às vezes o blush era bonito, mas aí ficava parecendo uma chinelada. Adorei isso de regular. Agora o batom. Eu queria só um gloss naturalzinha, princesinha do campo. Bem natural, né, meninas? Que ela é meio que toda trabalhada. Esse tá bonitinho, né? Vamos ver aqui um rosinha fofo. Nossa, mas... Parece que a boca dela não tá fechada direito, ó. Que agonia. Que agonia. Saudade dos meus mods, viu? Saudade. Mas é estranho. Parece que a boca dela não tá fechada, ó. Parece que tem um vão aqui na boca dela. Não é isso, né? A vida acontece. Gostei desse rosinha, ó. Pintura facial. Não precisamos. Vamos pra roupa agora. Vamos ver o que que temos de vestidinhos. Deixa eu botar aqui na expansão pra eu ver o que que veio com a expansão. Pacote. Sobrenatural. Oh, que pacote é esse, sobrenatural? Que pacote é esse, sobrenatural? Ai, que lindo! Gente! Tecimos com roupa bonita na expansão? Que isso? É sério? Que lindo! Que lindo! Mais ou menos. Que lindo! Mais ou menos. Senhora, estudante de Hogwarts. Mais ou menos. Mas, nossa! Eu tô jogada. Achei, nossa, vazou uns mods aqui. Eu amei esse. Olha que fofo. Ai, tem de outras frutinhas. Nossa, roupa bonita. Né, lega? Eu tô em... Olha aqui. Parece aquele vestidinho que eu tenho. Eu tô sem acreditar. Ai, mas esse de morango de cerejinha. Ou esse aqui. Ou esse aqui. Ou esse aqui. Esse aqui combinou com o nosso lencinho, né? Ficou fofa. Mas eu amei esse também. Ah, fi! E agora? Vai ter que ser uma roupa pra cada ocasião. Esse também tá um charme. Vamos ver todas as cores. Esse macacãozinho também tá um amor. Olha que lindeza. Até as cores tá bonito. Olha, que fofinho. E aí, qual que vocês gostaram? De frutinha? Esse, né? Tá muito fofinho. Esse dá pra gente botar pra sair? Assim. Gostei desse. Ai, pena que não tem como escolher aqui o lenço direito. Pior que eu amei o lenço. Achei o lenço... Vamos ver. Em qual cor de cabelo ele fica rosa. A gente pinta aqui o cabelo da May de Fazer. Olha que bonita que ela ficou ruiva. É isso, gente. A May de Fazendeira vai ser ruiva. Tudo para manter o look rosinha combinado. Ai, os sacrifícios que a gente faz. Ninguém vai saber que ela pintou o cabelo. Finge que é natural. Ai, mas o cabelo roxinho ficou lindo. O rosa. Ai, de cabelo rosa. E aí, ruiva ou de cabelo rosa? Qual que era o ruivo? Era esse, né? Ruiva ou cabelo rosa? Às vezes eu tô assistindo essa live chorando e você me faz rir. Ah, tem que rir sim. Ruiva, cabelo rosa. Ruiva eu gostei. Ruiva, ruiva, rosa. Rosa, ruiva. É, a ruiva tá ganhando. Ruiva então. May de Voltando para as Origens. Mas eu gostei, ficou legal. Vamos testar com esse daqui. Ai, gente, tudo é lindo. Mas esse daqui ganhou meu coração, que tá muito fofo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. É mais ou menos. Não, aquele ali era muito de cem horas. Lindo. Para uma cem horas. Vamos ver os sapatos do mod. E da Camprest. Ai, que lindo. Gente, esse mod é realmente do T-Sims ou... Essa expansão é realmente do T-Sims ou é um mod? Eu acho que é um mod, viu, gente. Sapato. O sapato branquinho ficou tão fofo. Esse tomzinho, não. Esse, não. O branquinho tá lindo. Gente, é só coisa linda. Eu tô sem acreditar que isso é do T-Sims. Ah, não. Esse. Nossa, mas trabalhar assim vai ser meio complicado, né, minha querida? Cuidar das galinhas. Cuidar das galinhas assim não vai funcionar muito bem. Mas o luxo. O luxo é a beleza em primeiro lugar. O sapato vai ficar cheio de titica de galinha. Mas quem se importa? Ninguém. Sai você. Ó, pra formal pode ser... Esse aqui. Esse daqui é lindo pra formal. Rosinha. Cinzinha. Verdinho. Ai, esse com verde ela ficou a cara da N. With an E. Não ficou? N with an E. Eu acho que ela tem um vestido verde igualzinho esse. Que é o trenzinho mais lindo. O sapatinho. O branco não combina tanto. Acho que é assim. Ficou fofo. Não ficou a cara da N? Agora é de esporte. Eu vou botar aquele macacãozinho fofo. Vou usar só coisa do conteúdo novo. É isso. Criar esse novo... Criar esse novo... Gente, ainda tem brusinha fofa. A gente não viu as brusinhas fofas. Vamos ver. De... Olha que lindos bordadinho dessa. Me lembrou a Ana de Frozen. Não parece? É a golinha dela bordada do vestido? Gente... Olha, essa daqui vai ser a roupa de frio. Que lindo! Gente... Ai, que fofo! Que ódio! Eu quero tudo isso no meu guarda-roupa. Gente, pela primeira vez eu amei as coisas da própria expansão do Tzinhos. Nunca aconteceu isso na fase da vida. Olha que blusinha fofa. Nunca aconteceu isso na fase da vida. Tá, vamos aqui no... Do Atlético. Depois eu monto outros looks. Atlético eu vou botar esse aqui, ó. Pra ela se exercitar. Colocar um rosinha fofo. Ela tá trabalhada nos tons de rosa e essa bota. Vou fazer isso. Ai, que fofo atrás! Que ódio! Tá de dormir. Deixa eu tirar aqui o pijama. Pra dormir... Tá ótimo, né? Tá a cara de dormir. Sério, o objetivo está mais do que... Eu adorei essa pantufona. Combinou com a roupa. Vai ficar assim mesmo. De festa agora. De festa... Ai, vamos ver as calças que a gente não viu. Tira festa, pacotes, vida campestre. Um saião, um shortinho. Shortinho de flor, de calça. Deixa eu ver aqui. Essa blusinha. Tinha uma blusinha fo... Essa daqui. Essa blusinha. Só que essa tá mais bonita. Essa tá mais interessante. A gente bota com um shortinho fofo. Uma saia fofa. Um shortinho... Nossa, muito floral pro meu gosto. Esse shortzinho tá bom. Super amarilha de ano. Nossa. É real. Aquela camisa da aluna tá muito amarilha mesmo. Envelheceu uns 50 anos agora. Acho que roupa de banho não vai ter, né? Roupa de banho não vai ter. A gente vai ter que usar de outros mods mesmo. Vamos ver então uma que combine aqui. Cadê roupa de banho, achei. Maiorzinho. Ué, cadê os biquíni? Não tem biquíni? Ai, amei esse. Bem pin-up. Cadê o rosinha? Esse tá fofo, vai. Calor agora. Clima quente. Deixa eu tirar aqui e botar a vida campestre. Vamos ver... Acho que esse macacãozinho também, né? Pra clima quente. Vai ficar fofinho. Esse. Olha, tem essa camisola aluna também. O melhor tem várias opções de camisola aluna. Você já jogou Assemble with Care? Não, nunca vi. Tô num tom de rosa todo. Trabalhado na paleta de cores. Verdinho. Eu gostei desse laranja. Combinou com cabelo. E esse verde também. Cadê uma quebrada? Deixa eu ver de longe. Eu acho que esse. Que aí não fica tão laranja por causa do cabelo. Esse gostei. Vamos botar uma botinha agora. Botinha verde. Que fofinha, meu Deus. Meio toda inspirada na série... Pois é, tô toda... When we found A aqui. Já tô no vida campestre. Tá. A gente bota... Uma bota. A gente bota uma bota. E aqui a gente bota aquela blusinha que eu amei mais do que tudo na minha face da terra. Que agora eu não sei se foi essa ou essa. Ai, foi essa amarelinha. Que eu amei. Que eu queria no meu armário. Mas que ódio. Tudo tá fofo. Tô querendo aí comprar a expansão. Quanto custa? Acho que tá 129, 149. Vou ler assim. E agora? Essa daqui é amarelinha? Ou essa aqui? Essa rosinha tá fofa, né? Deixa eu escolher a calça de uma vez. Calça... Vou botar uma calçadinha. Amarelinha? A amarelinha ficou tão coloridinha. Essa é de cogumelo. Ai, pior que eu gostei. Essa é de cogumelo. Essa é de cogumelo rosinha. É isso. A calça que eu não gostei. Que combinou tanto. Acho que vou pegar a de fora. Porque o moletom é largo. Aí a calça também é larga. E ficou tudo jogadão. Vamos ver aqui. Às vezes assim. Uma mais coladinha. Fica melhor. Gostei. Só essa luva aqui, né? Minha filha. Vão tirar. Tem alguma de cor azul? Hum... Tem essa. Mas eu gostei tanto do cogumelinho estampado. Vou ficar nele mesmo. E rosinho. Que trenzinho mais fofa. E é isso. Meio de fazendeira está no chat. Qual que é a aspiração desse rolê? Deve ser natureza, né? Não... É. Cuidadora do campo. Aqui a gente testa a expansão com vontade. Ai, tem isso agora, né? Pior que vocês não estão vendo, né? Deixa eu ver se... Vê se vocês conseguem ver. Está tampando o sapato dela, mas o sapato dela vocês já viram. Vocês já viram. Vamos ver aqui, ó. Cor. Favorita. Rosa, né? Pensou ela não gosta de rosa? O laranja ela gosta também. Ela não gosta de vermelho. Ela acha uma cor muito forte. Ela gosta mais de cores fofinhas. E tem vermelho no vestido dela, mas tudo bem. Pensou ela não gosta de verde? Aí mora bem no campo. Irônico, tadinha. Vou só ver aqui o negócio. Agora eu tomatei o cowboy. Só que eu acho que eu vou deixar eu tomatei o cowboy em outra casa pra gente conhecer ele. E dar uns pegos nele. O que vocês acham? O cabelo dela é vermelho. Não, o cabelo dela é laranja. Vai, vou tirar o vermelho. Vai. Ela não vai gostar de cinza. Ela vai achar que é uma cor muito xoxinha. Agora ela vai ser criativa. Vamos ver o que veio com a expansão. Aventureira. Fã de animais. Obviamente. E ela vai adorar o Amiga da Natureza. Isso. Ficou fofo. Eu gostei. Deixa eu mudar aqui a minha tela. Só que não era essa que eu tava, né? Era a vazia dos rolês. Pra dar pra gente ver. Essa. Aê, agora sim. Gosta de plantar. Ai, eu não botei esse, né? Deixa eu ver. Onde fica esse? Social. Recicladora ou vegetaria? Ai, não. De gato, não. Ela já gosta de todos os animais. Cadê o de plantar? Onde é o de plantar? É isso. É isso. Então a gente cria o Tomatiro Cowboy aqui. Ou a gente... Imagina ter como escolher o que vai usar, assim, olhando as opções no programa. Só que na porta do guarda... Nossa, imagina, Thais. Seria muito legal. Seria muito legal. E aí, gente, Ciro Tomat... Nossa, o que eu falei? A gente Ciro... A gente criou o Tomatiro Cowboy aqui. Ou em outra casa. Outra casa pra eles se encontrarem. Fechou. Então, maid fazendeira. Está... Deixa eu botar aqui maid fazendeira. Quero uma pose bonita, né? Minha filha. Tudo é gracioso. Sem mobília, né? Meu amor. Vou demolir o lote pra não venha essas plantas. E os boys do rolê. A gente cria ele em outra casa. Ela já foi aqui pra casa? Ah, então. Já dá pra gente criar aqui, ó. Vamos fazer ele pra ser... Filho desse casal aqui, ó. A gente chuchê ele numa casa aleatória. E a história crescente. Vamos criar ele rapidão. Vai ser irmão desse menino aqui, ó. Amor, te dei um irmão. Te dei um irmão, amor. Vamos aleatorizar aqui pra já adiantar a gente... Aí, ó. Já tá parecido. Vou mudar nada. Vamos só mudar o cabelo. E a... Sim, sim. Tira a maker's home. Será que não tem ninguém aí na galeria pra nós, não? A garota com preguiça de fazer o próprio namorado. Ai, vamos ver. Como que eu pesquiso? Boy. Boy. A gente só arrumou... Olha, tá. Quem que parece ele? Young boy. Ótimo. Perfeito. É isso que a gente queria. Muito obrigada, a pessoa que criou o Joe... Josh Pickering. Josh Pickering. Então vai ser tomatiro. Cowboy. Nossa, o cara, ele é louco. Tem traço errático aqui nele. Oi, Carol. Tá. O cabelo do tomatiro é raspado. E preto. Assim. Cabelinho na régua. Bigodinho fino, hein? Cabelinho na régua. Bale, breu, 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 breu. Pra mim. Bale, breu, 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 breu. Eu falei assim. E vem pro creve, o Chris. Vou deixar esse aqui, que o cabelo dele tá maiorzinho. E tem que ter um chapéu de cowboy, né, gente? Como é um cowboy, que o cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Ah, se não tem um sapéu de cowboy. O que é um sapéu de cowboy? Eu não sei. Mas se não tiver nessa expansão, essa expansão é uma mentira. Olha, tem. O cowboy vai te pegar. É o agroboy. Barbinha do tomatiro assim. Só rosquei. Vamos dar uma alongada assim. Tá pequenininho. Aí, dá assim, ó. Pral. Ó, o queixinho assim, assim. E dá uma aumentadinha assim na cara. Chique demais. O ele em castanho. Agora vamos arrumar uma roupa bem agroboy aqui, ó. Deixa eu pegar da expansão pra gente ver o que tem de conteúdo masculino. O da camprestre. O que é isso aqui? Esse rolê? Que é essa medalha, esse símbolo? De mulher também tinha um rolê assim. Olha ele, cowboy. Vou aumentar essa cintura, né, meu filho? Tá parecendo um corneto? Que fofo, meu Deus. Que fofo. Eu amei. Amei tomatiro fofo agroboy. Ah, não. Mas tem que ser esse daqui, ó. De cenourinha. De coisinha fofinha. Rabanetinho. Só chapéu que não tá combinando. Vamos botar assim. Ai, que fofo, gente. Tá parecendo o Gustavo Lima. Vamos ver. Esse aqui eu também achei mó fofo. Ah, não. Esse, gente. Esse, esse. Vai ser esse. Adorei esse suspensório. Tá charmosinho demais. Agora. Jesus, pouca vergonha. Veste uma roupa, menino. Formal aí vai ser esse, né? Que eu me comprometi a só usar coisas da expansão. A gente só bota uma roupa. Não, se bem que pode ser. Esse aqui, ó. Que a gente não usou. E aí com o chapéu preto. Chapéu de cowboy preto. Cadê ele? O cowboy vai te pegar. Brow, brow, brow. Brow, brow, brow. O cowboy vai te pegar. Tá parecendo o boto cor de rosa. Aquele que engravidou todo mundo nessa idade. Ah, esse engravidar é meio de fazendeiro. Eu vou ficar muito chateada. Esse boto cor de rosa. Toma, tira o boto cor de rosa. Atlético. Vai fazer exercício assim, ó. Fofinho. E dormir. Ele vai dormir de pijama mesmo. É o que a gente tá tendo hoje. É tipo um tufo de coelhinho que ele é fofo. Festa. Essa aqui que é a única roupa que ele tem. Em diferentes tons de roupa. É isso. É a única roupa que Toma Tiro tem. Porque ele é um homem humilde. Centrado. E é isso. A sunguinha tá ótima, assim. É calor. Calor. Ele vai usar... Nossa, mas é de manga comprida. Aí me complica. A gente não viu as blusinhas, né? Deixa eu ver. Pacote, vida campeã. Aí tem as coisinhas que legal também. Ai, que fofinho o suéter. Humilde ou pobre. É, aí você me pegou. Você me pegou numa questão muito delicada. Parte de baixo. Sei lá, gente. Só sei que ele tá com muita cara de boto cor de rosa. Periguete da cidade. Botinha sem sucesso. Que eu já não tenho paciência pra vestir homem, não. Suéter de raposo. Não, isso aqui bordadinho fofo. Verdinho assim para combinar com a crush. E a calça assim tá ótimo. A bota assim tá ótimo. Deixa eu só tirar esses traços aqui que tá tudo bagunçado. Ele também quer ser um agrobrói. Isso, ele gosta muito de ser agrobrói. E é que ele é ativo. Ele é romântico. Ele é fã dos animais. E ele não gosta da cor rosa, gente. Ele não gosta da cor rosa. Mas ele fará um sacrifício para sua amada meia de fazendeira. Que vai ser a sua maior prova de amor. Aceitar o lado rosa dela. E é isso. É isso. Que criamos ele. Ai, quem que é esse? Ah, é o cara que eu criei. Antes de pegar ele da galeria. É isso. Vamos só botar aqui a família. Irmão, irmã, sobrinho, sobrinha. Nossa, então todo mundo aqui é irmão? Achei que era pai, mãe e tinha os filhos. Todo mundo ali é irmão. Fechou, então. Vamos aqui para a meia de fazendeira. Começar nosso gameplay, som. Tomara que a galera já tenha criado umas fazendas para botar na galeria, né? Ai, porque eu não tenho paciência para criar coisa, não. Puxou o pai, né? Olha o tanto de irmão. Pois é. Eu vou cancelar o Tomatiri Cowboy porque ele não gosta de rosa. Cancele, cancele. Olha que lote bonito. No meio do nada, pensando nela. Nossa, mas aí não tem nenhuma paisagem bonita. Nossa, aqui eu acho que é o pior lugar, né? Mas é isso. Valdisneia que lute. Era o único lote vazio, Valdisneia. Gente, tomara que a galera já tenha criado umas fazendas bonitas aqui para a gente. Ai, outra. Cottage Living. Cottage on the Pond. Cordelia's Secret Cottage. Ai, que coisa me churuca. Cadê? Onde que eu boto aqui? Lote. Tamanho atual. 50, 40. Farm Cottage. Nossa, mas não tem nada, meu querido. Me facilita aí. Quero um negócio chique. Terceiro é bonito? Acho que eu perdi o terceiro. Que eu mudei de abinha. Farm Cottage 2.0. Olha, esse é jeitoso. Só que me falta dinheiro. Mas aí, por isso a gente tem motorload. Vamos colocar e a gente vai vendo qual que é bonito. É de graça mesmo. Não paga olhar mobiliado. É de graça? Põe essa prova com os desafios do lote. Desafios do lote são uma nova categoria de traços de lote. Parece pedir muitos opogos conforme desejaram. Apenas clica na opção aleatória e descobre novas formas de jogar. Legal, mas eu não entendi. Ai, jeitoso. Ai, tirando essa parte de plantar que é bem pequena. Esse é de galinha? Isso é das vaquinhas. Isso é a arvorezinha. Isso é o laguinho. Que laguinho é o Michiruco? A casa. De criança, eu lá quero ter criança. Eu lá tenho cara de Valdisneia. Gente, mas essa casa tá muito pequena pra Valdisneia. Nunca, jamais Valdisneia consegue viver aqui com essas mil crianças. Próximo lote. Eu tenho 74 mil. Abandoné de far... Não, você é abandonada? Ai, tu me complica. Gente, olha isso. É real, abandonada. Deve ser aquele slot pra fazer reforma, né? Mas eu não tenho paciência pra isso, não. Cotage de life farming. Olha, bonita. Bonita, mas... Bonita, mas... Só uma onda. Old Mill Lane. Gostei também, não. Ó, Big Cotage. Xê, interessante. Vamos botar essa. Dinheiro insuficiente? Você tá me zoando na minha carinha. Eu custo achar e você me fala que eu não tenho dinheiro suficiente. Quem sou eu pra julgar, né? Qual que era essa? Big Cotage. Ah, tem outra aqui que é bonita, ó. Generations Farm Hot. Ó, deco... Ó, essa é bonita, hein? Olha isso. Jeitosa. Bonita. Bonita. Tá, vamos testar essa que se eu não gostar eu pego a outra. Ah, isso vai substituir. É isso que eu quero, porque eu achei essa um horror. Esse pacote dá uma vibe meio ano e eu infanei, né? Total. As roupinhas, tudo. Tudo bonitinho. Hum, interessante, olha. Vamos ver se a casa nos agrada. Tem um lago bonito. Tem... A área de plantar é bem bonita. Ó, olha que bonito o canto dos bichinhos. Quem não usaria a Monterloids na vida real? Pois é. Quem me julgar é fácil. Ai, que banquinho fofo de cogumelo. Nossa, mas... Que quarto é esse? Jesus, é um quarto ou um calabouço isso? O Waltz Neia vai levar ali os caras pra ter neném com ela e vai... Eles vão achar que tá sendo levado pro calabouço. Nossa. A parte de fora é linda. Mas a de dentro é pra Waltz Neia. É muito apertado. Olha isso. Parece uns beacons, calabouço. Vamos ver como que é a outra. Senão a gente volta pra essa. É de graça mesmo. Monterloids tá aqui é para isto. Que é a Big Cotage Farm. Essa. Senão a gente volta pra essa. Eu adorei o lado de fora dela. É dentro eu acho muito bagunçado. Fora é lindo, mas por dentro... Hum, jeitoso também. Isso é um lago? É um lago isso, gente? Ou é sujeira? Tô em dúvida o que é aquilo. Ó, tem cantinho pras crianças de Waltz Neia brincando. Temos cantinho dos bichinhos. Temos uma bela estufa. Temos cantinho das... Ó, só que o outro lugar... Um lago de pântano no fundo? Pois é. Gente, as crianças de Waltz Neia caem ali. Tem bombeiro que salve, não. Vamos ver por dentro da casa. Olha, maior, né? Tem lugar das crianças. Eu acho que eu pegaria aquela por fora, aquela outra por fora, e a gente adaptaria pro nosso jeito. E é isso, porque essa por fora eu não achei tão legal, não. Então vamos ficar com ela, a gente demole a parte da casa. E depois, quando a gente mudar pra cá, com a Waltz Neia, a gente faz ficar jeitosa. É isso, né? É a vida. Family farmhouse. O que vocês acham? Porque achei aquela outra fora muito... Olha, pera. Fazenda cigana. É, gente. Eu tenho um novo vício agora. Testar fazendas. Esse é bonito por dentro e outro é bonito por fora. O dilema, gente. Não tem nenhuma fazenda completa. Olha! Calma aí, calma aí. Acho que a gente... Olha a entrada dessa fazenda. Olha o cantinho das galinhas. Cantinho aqui das minhas amigas. As vacas. E a casa, vamos ver. Olha, bonito, organizado. Nada na minha frente, tampando o caminho do jeitinho. Olha! Parabéns pra essa pessoa. Vou até deixar um comentário ali. Vou falar lá, crow, amiga. Olha, tem um negócio aqui de fazer coisa. Gostei. É esse, é esse. Essa é a fazenda de Meide Fazendeira. E futuramente, fazenda de Valdisneia. Então, vamos começar aqui a nossa gameplay. Eu não faço a minha ideia de onde começar. Ah, pior que é um lago mesmo, ó. Brincar na água. Jesus, vou contrair Lepstospirose. Eu vou começar comprando galinhas. Galinhas. É isso que eu vou fazer. Comprar galinha. Ai, que fofo, Zé. Eu vou botar o nome de vocês nas galinhas. Vou comprar uma galinha branca. Galinha marrom. Uma galinha preta. E um galo branco. Gente, os pintinhos. Ah, Fih. Mas eu vou comprar as galinhas pra elas criarem. Eu acho que tem que ser um galo só, né? Senão dá briga. Vou comprar um galo preto. É isso. Made desbloqueou a receita petiscos agradáveis. Que fofo. Deixa eu mudar aqui a minha tela pra de T-Sims 3. Que eu odeio a tela do T-Sims 4. Pronto. E agora? O que eu faço? Quando eu der minhas galinhas, minhas amigas. Nomear galinheiro. Convento das galinhas. Pode ser. Convento das galinhas esse daqui. Ações. Criar petisco. Reunir galinhas soltas. Chamar galinhas. Chamar galinhas para sair. Nossa, eu não faço a mesma ideia. Muito complexo. Ai, meu Deus. É galinha. Galinha preta. Eu quero nomear. Ó, a primeira pessoa que eu ver no chat. Coro. Coro. Coro João. Como ela é galinha, vai ter que ser Coro Joana. Coro Joana. Próxima. Nomear. É a farinha de treta, que é a Raquel. Galinha Raquel. Cadê a próxima saindo? É nomear galinha marrom. Vai ser a Rainbow Quartz. Rainbow. Agora é o galo. Gente, que cantinho fofo. Eu já amei a expansão. Galo preto. A Laura vai chamar Lauro. Galo Lauro. Gente, mas eu comprei duas galinhas marrom. Então tá bom. Ó, veio a Laura agora. A Juju agora. Juju. Pronto, acho que acabou. Gente, essas outras aqui. Ai, eu acho que já... Gente, mas aí não para de sair galinha. Jesus. Quantas galinhas me tem aqui? Essa é a Juju. Tá, tem um galo ainda. Ahn... Palavra banida. Fazenda. E coloca Flávia. Tá, mas eu vou ter que colocar Flávio, que é o galo. Flávio. Flávio. Não posso falar fazenda, tá bom. Gente, mas para de sair galinha aí, rapidão. Gente, tem até vaca ainda. Ilhama. Calma, Jesus. Eu nem comprei esse monte de gente. Quem que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um galo branco e uma galinha branca. Jesus. A gente deve ter vindo com a casa, né? Amear galo branco. Quem vai ser esse? Geise. Vai chamar Geiso. É o Geiso. Quem mais? Raquel. Geiso. E a outra aqui, ó. Galinha branca. Vai ser a Loli. Loli. Todo mundo batizado. Vou espalhar alimentos ao redor. E aqui eu também espalho alimentos ao redor. Volto a remessa de galinha. O que mais tu tem para eu fazer? Atribuir galinhas. Ah, tá. Para esse local, tá? Eu vou atribuir as outras duas. O Geiso e a Loli para cá. Porque aqui a gente consegue comprar mais oito galinhas. Na verdade, eu vou comprar aqui pintinhos. Vou comprar três pintinhas fêmeas. Deixa eu chamar a galinha para sair. Pintinha, pintinha, fêmea. Ai, meu Deus. Os pintinhos. Essa vai ser a Beatriz. Beatriz Pintinha. Essa vai ser a Inês. Inês Pintinha. E essa aqui vai ser a Rafaela. Anjinho Rafaela. Rafa Pintinha. Gente, como vai ser bom para baixar T-Simes? A maioria dos notebooks roda. Tendo um notebook que tem um i3, já roda o T-Simes. Ai, tem um negócio de coelhinho. Nomear casa de coelho selvagem. Toca da Tiki. Será que os coelhinhos vêm como? Ai, meu Deus. Aqui a Tiki. Será que eles vêm como? Admirar bando de animais selvagens. Que fofas toquinhas. Deixa ali as galinhas de boas. Que fofas passarinhos. Ah, presentes. Dar presentes. Nossa, não dá para eu dar nada. Eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada. Que isso? Também dos passarinhos. Também dos passarinhos. Vamos lá nas galinhas. Que galinha? Ai, tem pato. Gente, os patinhos. Que louco. Tá cheio dos bichinhos. Tá, calma. É nomear estábulo. Um dado pecuário vai ser... Caso das minhas amigas. Chama a vaca malhada. Quem vai querer ser minha vaca? Minha vaca malhada. A Bia quer ser minha vaca? Então essa vai ser a Bia. Chama a Lhama Beige. E quem quer ser minha lhama? Minha Lhama Beige. Vai ser a Aninha. Aninha. Fechou. Eu só posso ter um por... Um bichinho por estábulo? É isso? Eu só posso ter uma vaca e uma lhama? É isso? Lembrar da natureza estranhamente clemente da planta vaca. Tazinha, foi dormir. Vamos brincar com a minha lhama então. Eu vou socializar. Afagar a Aninha com entusiasmo. Aninha, sinta o meu carinho. Gente, a Rafa aqui boia. Todo mundo dormindo. Vou comprar a galinha. Vou comprar uma pintinha. Agora tem que ver cadê ela. Agora eu vou dar o nome da Thay. Aí. A Thay. Pronto. Nossa, e a Média Fazendeira está aqui só cuidando dos bichos. Nada de cuidar dela, né? Está igual eu. Cuido de todo mundo, mas não cuido de mim. Que fofa a panela em cima do fogão. Nossa, deve ter um monte de item de decoração novo também, né? Cozinhar. Nossa, eu não tenho nada para eu comer. Gente, e olha que eu queria fazer aquele desafio de só cozinhar o que... Se eu conseguisse ter os ingredientes. Eu vou morrer de fome, gente. É isso. Vamos ter que pedir uma pizza nesse primeiro dia, porque não vamos conseguir cozinhar nada. Cadê? Pedir uma entrega. Entrega de comida do Zum Zum. Olha, vamos pedir um iFood, gente. Está igual eu. Vou comer um espaguete, que está difícil. Média Fazendeira. Só derrota. Mas dias melhores virão. Eu prometo. Dias melhores virão. Enquanto isso, vamos plantar coisinhas. Ah, já tem tudo aqui bonitinho. Que fofo a pessoa que fez esse lote. Deixar tudo jeitosinho. Média está florescendo tanto quanto as suas plantações. Será que brotou um sentimento de que ela gosta de jardinagem? Claro, né? Tem que ter isso para sobreviver. Gente, as abelhas me seguindo. Sai, abelha. A raposa. Olha só a raposa. Fefe. Alguém no chat chama Fefe. Dar presente. Eu não tenho nada para dar de presente. Não posso fazer nada. Só não tenho nem o que comer. Quem dirá, dar de presente. Eu sou uma galinha. É, Rainbow. Você é uma galinha. Não vê ninguém por perto. Então deixamos a entrega no seu lote. Tá, mas onde? É a minha comida, moça? Moça, como que não tinha ninguém no meu lote? Eu estou aqui. Ah, tá. Muito obrigada, moça. Eu estou faminta. Eu estou faminta, moça. Cuidado. Antes você vai botar minha comida. Como baixe uma expansão especificamente essa, você tem que ter o T-Sims. O T-Sims mesmo é obrigatório você ter. E aí você pega as expansões que você quer. Aí o T-Sims é no Origin e as expansões também. Nossa, ela está muito mal. Socorro. Eu sou uma lhama. É, eu acho que ali é uma chamaninha, né? Cadê o Tomatira? Ele é o nosso vizinho. Depois a gente vai lá se esbarrar nele. Meu Deus, eu estou só à derrota. Daqui a pouco ela morre aqui de tanto plantar coisa. Jesus. Pronto, agora vai comer minha filha. Minha filha do céu! Nossa, ainda tem uns rolê ali pra plantar. Aí, vai comer, minha filha. Meu Deus, ela vai fazer xixi na ro... Já fez. Vamos limpar isso primeiro, depois você come. Misericórdia. Maze morreu, motivos de tanto plantar. E olha que o objetivo é morrer, mas eu não quero morrer tão cedo assim. Daqui a pouco ela morre de vergonha igual a Mulan morreu. Limpei ali, limpei. Cadê meu banheiro? Aí, ó. Eu achei essa casa tão jeitosinha. Tem uns cantinhos tão fofos. Adorei. Acho que pra Valdesnei eu só vou aumentar o quarto das crianças. Pra colocar mais cama e mais berço. Agora vamos dormir, né, minha filha? Tu também é filha de Deus. Prontinho. Ela foi comer mijado, né? Todas. Ah, gente. Tá fácil, não. Diz o nome do criador. Deixa eu ver aqui. Eu apertei aqui, ó. Cotei de livre. Coloquei 50, 40. E o lote chama... Nossa, eu não lembro agora. É esse aqui, ó. Fazenda Cigana. Se, 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 se... Se o Gene 39. Dá pra ver? Se o Gene 39. Fazenda Cigana. Acho que se jogar Fazenda Cigana, deve aparecer. Acorda, minha filha, que já são 7 horas da manhã. Temos que trabalhar. Que bonitinho o poço. Eu nem vi o que que tem pra cá, né? Tem essa árvore bonita. Tem um cantinho aqui. Nem te conheço, moça. Nem sei porque você tá me ligando. As Nebelas, que fofo. Os patinho. O X-Ninho. Será que isso é item que coloca? Achei fofo. Vamos cuidar aqui das trenzinhas fofas. Limpar a Ninha. Tosquear a Lã de Aninha. Vamos ver se já dá pra gente pegar um leitinho gostoso. Que fofo. Vou até tirar uma foto. Gente, que vaca. Esbugalhada. Olha isso. Acho que ela tá assim. Me escova também, humana. Humana, me escova também. Fiquei com medo dessa vaca. Essa vaca vai me matar à noite, com certeza. Eles vão deixar assim, ó. Cortando a vaca assassina. Pronto. Gente, essa vaca vai me assassinar à noite, com toda certeza. Vaca, calma. Deixa eu te ordenhar, vaca. Ai, ela ficou brava. O que aconteceu aqui? Hum, um amor que meio discente por animais não foi capaz de fazer a lhama se deixar tosquiar. Não entendi. Eu fiquei com dó de tosquiar a lhama. Ai, que fofo. Gente, as animações estão muito bonitinhas. Também vou tirar uma foto. A lhama te esculhambou. Ai, que lhama grossa. Ai, que bonito sim. Calma, deixa eu tirar uma linda... Tá a cara da vaca. Ah, nossa, gente. Essa vaca é meio doida. Parecendo minhas amigas mesmo. Tudo maluca. Ah, já tentei um relacionamento maior. Entendi. Seis garrafas de leite? No, vaquinha. Tu é muito boa, vaquinha. Deixa eu te alimentar, que você merece. Deu seis negócios de leite. Deixa eu alimentar a lhama. Fazer amizade. Lhama? Lhama? Gente, a lhama vazou. A lhama vazou. Vamos alimentar as galinhas. Espalhar alimentos. Espalhar alimentos. Será que tem como interagir com as galinhas? Ai, tem. Socializar. Sufocar Flávio com amor. Ô, meu Deus. Ela ama os animais. Tá ligado? Eu sou o bicho. Que fotinha fofa. Minha mente não é sempre tão lúcida. Fértil me deu a voz. Agora eu quero interagir com todas as galinhas, gente. Quero ver. Afagar Juju com entusiasmo. Que fofinha ali pulando de amor, vocês viram? Assustada? Levou bicada. Aquela galinha era maldosa. Ao invés de estar ficando com medo de... Ou não, uma galinha. Quem que me bicou? Juju, você me bicou. Meu Deus, Juju. Eu só ia te dar amor e carinho. Brincar com Lauro. Lauro, você me ama. A Juju é grossa. Isso, ele me ama. Somente fazendeira, só no tombo, né? Vamos aqui brincar com a Loli agora. Sufocar Loli com amor. Vamos ver se ela aceita o meu abraço. Aí, ó. Ô, Juju, aprende. Aprende, Juju. Aprende. Aprende, Juju. Como recebe carinho. Ai, tem como... Os pintinhos também? Perguntar se é frangote. Que horror. Sufocar Inês com amor. Quero abaixar o pintinho fofinho. Piquete e pílteo. Ai, meu Deus. Gente, eu vou tirar foto de tudo. Porque tudo é fofo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu tô segurando esse pintinho. Como? Quase caí no pintinho, coitado. Ela tá brava? Ai, meu Deus. Eu tô feliz. É... Ai, este saquinho de penas é tão fofo. O Maid conquistou tanto a sua confiança que nem levou uma bicada ao demonstrar afeto. Eu quero ver os coelhinhos. Cadê os coelhinhos? Não há coelho escondido aqui. Coelhinho. Ô, coelhinho. Gente, eu quero coelhinho. Eu quero coelhinho. Eu quero... Ai, tadinha da vaca. Tá toda suja. Vou limpar a Bia. Ah, tá. Ela tava triste porque ela tava suja. Eu vou aqui... Ai, sufocar a Bia com amor. Tem como abraçar a vaquinha também. A Bia vai ser a minha melhor amiga vaca. Vai ser a minha melhor amiguinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A fofura. Que ódio. Por que tão fofo? Mostrar a pasta de dança. Vou ensinar a Bia a dançar. Aff, gente. Por que tão fofo? A Lhama, eu tô triste com ela. Vem cá, Aninha. Deixa eu... Afagar a Aninha. Vamos ver se ela aceita meu afago. Aceitou. Fofa. Isso aí. Eu vi que tem como a gente comprar roupinha. Deixa eu só reabastecer aqui. Eu só não lembro onde compra comidinha. Comidinha não. Roupinha. Alimentar, socializar, ações, admirar Bia, trocar. Por carne. Que horror. Tadinha. Que horror. Trocar por carne. Ai, isso é um coelho. Gente, achei um coelho. Achei um coelho. Eu vou fofocar com o coelho. Tá igual eu e a Tiki. Só contando fofoca pra ela. Oi, você quer ser a minha Tiki? Olha, a coelhinha fofoqueira também. Igual a Tiki. Gosto só de ficar ouvindo uma fofoca. Trenzinha fofa. Vamos conversar sobre vegetais. Não é possível que ela não goste de vegetais. Ela é uma coelhinha. Eu vou... Ai, dá presente. Vamos tentar descobrir a preferência de presente. Gosta de água? Era a água ali que eu ofereci? Dar bebida. Leite. Toma. Ai, eu dei o melhor leite pra ela, né? Mas ela merece. Porque ela é a minha coelhinha fofa. Ai, meu Deus. Eu tô uma amiga. Socializar. Afagar. Eu vou te abraçar. Você aceita, por favor. Ai, meu Deus. Tira a foto também. Ai, meu amor. Amores. Oh, meu Deus. A Tiki rola do mesmo jeito. Ah, Fih, que fofo. Perguntar como está. As roupas é com o cara dos animais. Ele mora na floresta. Sabe se é aqui perto ou mais longe? Made fez anima... Fez anim... Made fez amizade com o coelho. Agora pode comprar uma casa de coelho selvagem. Encontre no modo de construção... Eu já tinha. Pedir ajuda com jardinagem? O que ele pode fazer por mim? Receber presente oferecido por coelho. O que ele me deu? Uma tulipa. Que fofo. Nomear coelho selvagem. Esse vai ser macho. Vou dar o nome de... De quem? De Ben. Ben. Esse vai ser o Ben. Quando a gente achar uma branquinha igual a Tiki, eu dou o nome de Tiki. Já experimentou a ferramenta de lago? Não, mas já tinha um lago aqui. Deixa eu brincar. Olha, tem umas carpas mó bonitas. Deixa eu brincar na água pra eu ver como é. Que fofo. Ai, meu Deus. Eu adorei esses bichos. Só o cisne que é maior do que eu, né? Eu tinha essa grã pra você. Coloca o cursor do mouse em cima dos animais? É, parece como eles estão, ó. Ah, o rolê deles. A gente tem mais coelhinho por aqui. Eu quero virar amiga de todos os coelhinhos. Ai, tem um monte aqui, Jesus. Ai, meu Deus. Tem mais um. Eu quero discutir raposas desajustadas com ele. Esse aqui é o feupudo, não é? Não, é o Ben. É o Ben que antes era feupudo. Tem crocodilo no lago? Que louco. Não, eu... Tá, eu gosto de ginástica. Eu gosto de ginástica. Então tá bom, eu gosto de ginástica. Nomear coelho selvagem. Esse vai se chamar Luisa. Aí, ó, Luisa. Está batizada como uma coelhinha fofa. Discutir coisas de coelho. Ah, meu Deus. Presentes. Descobrir preferência de presente. Vamos ver. Inseto? Não gosto. Não gosto de inseto. Deixa eu aproveitar e criar larvas. Larvas, besouros e coisas aqui. Aqui eu vou criar... Conteiro do besouros. Larvas e aqui grilos. Pra que serve isso de criar besouro ou larvas e sei lá o que? E grilos. Pra que serve isso? Será o que? Grilos. Grilos. Gente, nossa. Tá tudo seco aqui. Jesus. Eu sou a pior fazendeira de todas. Regar tudo. Acho que tem um cantinho de abelha aqui também. Ai, meu Deus. Eu quero a minha fazenda cheia de coelhinho. É, tá. Muito bom. Eu, aliás, vou colocar mais toca de coelho. Eu vou encher de toca de coelho a minha casa. Você vai olhar pro lado. Terá lá uma toca de coelho. Tipo aqui, ó. Toca de coelho. Aí você... Prau. Olhar pro outro lado. Toca de coelho. Demais. Dá pra gente pôr toca de coelho. Já quero a Valval morando aqui, né? Assim que a... A maid fazendeira morrer e a Valval vem pra cá. E aí a Valval vai cuidar dos bichos e tudo. Porque a maid fazendeira vai passar herança pra Valval. Ai, mãe. Agora eu tô com dó de morrer. Eu tô com dó de morrer agora. Os coelhinhos vão ficar tristes. É, vestir traje de apicultora. Aí eu vou coletar cera. Eu vou coletar mel. Tô todo regado, né? Nossa, eu quero fazer pipi. Deixa eu fazer xixi já. Porque a gente não quer outra mijadinha na roupa, né? Tchau, Raquel. Beijinho. Fez pipão. Comida. Será que eu consigo cozinhar alguma coisa? Cozinha. Consigo fazer queijo. Vamos sobreviver à base de queijo e deliveries. Ah, tem que criar um vínculo com as abelhas? Tá bom. Vamos fazer um queijinho gostoso. Ai, eu tô com dó de comer um queijinho gostoso. Olha que queijo... Nossa, parece um bolo. Nossa, bem que parece um queijo Minas mesmo, né? É. Tá um queijo verdadeiro. Só que ele fosse todo branquinho assim, ia ficar mais com cara de queijo. Tá parecendo um bolo com glacê. É... O que eu faço com isso, hein? Pá de itens da mercearia. Ah, verdade, né? Tem como fazer compra. Ó, qualidade excelente. Vou deixar no meu bolso. Vai estragar? 10 dias. Que eu quero fazer aquela vendinha. Os queijos de Minas são as melhores. Isso eu concordo. Alguém viu a tique de princesa no Instagram? Botei a coronha nela sim. Vamos pedir comida então na mercearia. Pedir uma entrega. Entrega de mantimentos. Abóbora. Alface. Amora. Arando. Açúcar. Berinjela. Broto. Carne branca. Cebola. Cenoura. Cereja. Cogumelo. Enguia. Espinafre. Farinha. Leite de morango. Limãozinho pra fazer aquela limolada. Gostei disso de fazer compra. Tinha um TCMS que tinha isso, né? Era o 2 ou 3. Sálvia pra dar um tempero. Uma salsa, uma uva, uma vagem. Deu 787 a minha compra, gente. Que isso? É o Brasil, TCMS. Você comprou um trenzinho já dá uns 3 mil reais. Alguém vai me entregar. Então tá bom. Espero. Enquanto isso eu vou tirar um cochilo. Gente, você imagina. Valdina ia tendo que lidar de criança, lidar da fazenda. E ainda ter que fazer compra. Meu Deus. Tá igual eu. Eu não posso deitar que já batem no portão. Matar ela com as galinhas. A Loli que vai matar ela, né? A Loli tá doida pra dar um soco na cara dela. Descarregar a sacola de entrega. Isso vai tudo pro meu bolso, será? Ah, na geladeira. Glória a Deus que na geladeira. Se fosse no meu bolso eu ia ficar com preguiça. Comer janta. Tacos de peixe. Nossa. Que bom poder fazer uma comida. Que bom fazer uma comida. Gosto dessa modernidade de fazer compra também. Achei legal. Bota ela pra morar com o Tomatiro. Vamos lá conhecer ele. Nossa, pelo menos que são 10 horas da noite. Oi. Ninguém da vizinhança veio conhecer a gente, né? Ninguém veio nos conhecer. Nossa, gente. Pensou depois. A Valdisneia tem um filho com Tomatiro Calvo. Valdisneia talarica. Valdisneia talarica. Já tô prevendo as talaricais de Valdisneia nessa cidade. Vamos dormir. Depois a gente vai lá conhecer. Toma o tiro. Ai, nossa. Que fedor que tá o estábulo. Vamos limpar isso daqui. Nossa, a gente precisa de um vaquinho. Chamado Klaus agora. É, vamos botar uma coelhinha chamada Tuquinha. Homenagem a Tuquinha. Eu quero mais coelhinho aqui. A gente só se esbarrou com dois. Mas acho que depois se a gente andar... Nossa, tá todo mundo fedendo. Gente, a galinha tá radioactiva. A galinha tá toda ragante activa. Limpar galinheiro. E colateróvios. O fedor, meu Deus. Lixo radioactivo. Onde você tá indo, fia? Nossa, eu fui do outro lado da Klaus treino lixo. Quero uma participação que nem na vaca tu. Nossa, aqui podia muito chamar pedacinho do céu. Pedacinho do céu. Meu Deus, esse lixo tá onde? A volta... Nossa, deixa eu botar um lixo ali perto. Que a volta que ela me dá, Jesus. Eu dava pra ter feito umas duas limpezas ali. Duas viagens. Vou botar um lixo aqui, ó. Na frente, ó, da casa. Não tem como. Aqui mesmo, ó. Fora do negócio. Tem que ficar dando a volta. Gente, as galinhas tão podrem. Ai, já tem 15 ovos. Gente, por que galinha? Por que você tá desse jeito? Não entendi. Por que a galinha tá assim? Vou espalhar alimento. Que coisa chata no TCM4 até ter ela de carregamento. Verdade. Meio de descobrir novas informações sobre ovo fecundado. Abre caderno. Ai, que caderninho fofo. Ovo fecundado. Não vejo a hora de descobrir o que esse ovinho será. Tá, atribuir um galo a uma galinha. Tá, vamos ver. Ovo fecundado. Encobar no galinheiro. E agora? Será que eu clico em alguma galinha? Não. Galinha, por que você tá desse jeito? Não entendi. Escolhar alimentos ao redor. Você também tá com fome, né? Alimentar Rainbow. Toma comidinha. Quem mais tá com fome? Alimentar Lauro. Toma comidinha. Toma comidinha, Raquel. Galinha Raid é que tívia, né? Por que ela tá assim? Higiene baixa. Mas como que eu limpo ela? Eita, veio o comitê de boas-vindas depois de uma semana que eu tô morando na minha casa. Depois de uma semana o comitê vem. Apresentação amigável. Gente, esse rolê de peixe aqui pendurado. Os peixes pendurados aqui. A moça tá falando que eu tô fedida. Nossa, moça. Eu sou fazendeira. Eu tava ali limpando os trem. Tava limpando as caticas de galinha. Eu ia falar que eu sou fedorenta. Você vem no meio do meu expediente de trabalho. Moça grossa. Volta também na minha casa, mãe, não. Joga ela no lago. Vou jogar, menina. Quem sabe da próxima vez. É, vai embora mesmo. Grossa. Sai da minha casa. Só gosta... Mentira! O crush tá... Gente, o crush não gosta de ver. Mentira, crush. Volta aqui, crush. Volta aqui, crush. Eu juro que eu tomei banho. Eu tomei banho, crush. Volta. É isso, galera. Esse foi o nosso gameplay de hoje. Em breve teremos mais um episódio dessa minissérie. E é isso. Um beijão pra vocês. Não esquece do like. E é isso. E tchau. E aí E aí